Fala galera, beleza? Bom dia pra todo mundo 8 e 3 da manhã, estamos em trabalhar naquela correria, de boa E aí lembrei de um vídeo pra mim fazer de tag perguntas Pergunta do Fábio Gomes Sidney, qual a diferença de freio a disco Pra freio a tambor E freio CBS Qual a diferença entre esses 3 tipos de freio E quais são as vantagens e desvantagens deles Então vamos lá Fábio Freio a tambor É o pior freio que existe E se você já deve ter percebido No mercado ele já está sendo extinto A maioria das motocicletas está vindo tudo já com freio a disco na frente e freio a disco atrás A diferença entre o freio a disco e o freio a tambor é a seguinte O freio a tambor Ele não tem refrigeração Como ele é dentro da roda Ele é todo vedado Ele se chama da própria roda com a lona de freio Então ele freia Quando você aciona o freio a tambor Ele freia de acordo com a pressão que ele dá De dentro pra fora da lona Pra A parede da roda Ele faz isso Quando você freio faz assim Abre Entendeu? Ele breca dessa forma Só que de tanto ele brecar Ele acaba esquentando Ele esquenta muito Porque ele não tem refrigeração E aí o que acontece Chega um momento que o freio De tanto você usar ele naquele momento Ele perde a eficiência Então Vai chegar uma hora De tanto você frear no momento Que ele vai estar tão quente Que ele já vai estar respondendo como deveria Então O ideal Pra quem tem freio a tambor É usar ele Mas não usar demais É bronca né véi Tipo não usar muito forte Não usar com ele O tempo todo E com aquelas precadas É Fortes Porque isso vai acarretar ele Esquentar demais Ele vai perder a eficiência do freio Eu não sei te informar Se ele perde totalmente A eficiência Depois que ele está quente Eu acho que não Ele só perde no momento Que ele está sendo usado demais Aí o ideal é você aguardar Até que sua moto Dê uma esfriada Pra ele Pra ele ficar de boa Tá ligado? Já o freio a disco Ele está recebendo Toda a ventilação Que você está Que você está caminhando Por exemplo Meu freio a disco dianteiro Que está recebendo Toda a ventilação Que eu estou sentindo No meu próprio corpo Então ele Ele não esquenta É difícil O disco de freio esquentar E detalhe Ele Quando está com água O disco de freio Acho que aproximadamente Uns dois minutos De tanto ele está rodando rápido Que ele espirra a água toda Que está no disco de freio Já a lona de freio não O freio é tangor Querendo ou não Por além dele estar vedado Mas ainda tem As brechinhas mínimas Mas tem Bate água aquilo ali E quando bate água Ele acaba enferrujando Por isso que muitas vezes As pessoas Quando abrem O freio Tira a roda do lugar E vai olhar O freio está cheio De ferrugem Porque bateu água E ficou acumulado Parado Entendeu Então O freio é tangor Só tem desvantagem Não tem uma vantagem Para mim não tem não Por isso que ele também Está sendo extinto O freio é tangor Está sendo extinto Já há um tempo A prova é tanto Que a lei agora Exige E obriga Que todas as motocicletas Vem agora com freio ABS Que é o sistema De freios Acionados Antitravamento Eles não permitem Que os discos de freio Façam o travamento Da roda Falando sobre o freio CBS O freio CBS Foi uma combinação Desses dois freios Entre o freio a disco E o freio a tambor A minha é uma moto CBS Ela tem freio a tambor Atrás E freio a disco Na frente E o sistema CBS É o freio combinado Que é 60% De freio atrás E 43% Na frente E 57% Atrás De freinagem Ele é tipo um ABS Mas não faz a mesma eficiência Que o mesmo Que o ABS Mas também cumpre o seu papel Ele breca legal Quando você breca o traseiro Ele breca também O dia inteiro Isso ajuda bastante Em umas treinagens loucas Que as vezes a gente dá Pra quem já me acompanha No canal há um tempo Sabe que Eu sou meio doido andando Se não fosse freio ICBS Não Freio normal Só freio a disco Que a gente tem batido Vou mentir Então A diferença Desses freios É essa Freio a tambor Só tem desvantagem Não tem uma vantagem É horrível Particularmente Freio a tambor É horrível Eu hoje Não vivo mais Sem um freio a disco Pelo momento na frente Se não tiver na frente Do freio a disco Pra mim a motoca não serve Ah brincadeira né Então Fabio Espero que eu tenha Ressarcido aí Essa dúvida sua Que pode ser também de muitos Né Não De preferência E acho que Todo mundo hoje em dia Não vive sem freio a disco Né E sabe que o freio a disco É muito melhor Acho que muita gente Já conhece o freio a disco Lógico Já viu muito Em várias e várias motocas E esse sistema de freio Não serve só pra moto não O carro também Trabalha do mesmo jeito Então Obrigado aí a todo mundo Quem estiver me assistindo Até o momento Deixar o vídeo Dá aquele like Compartilha com seus amigos Essa informação É importante Né Pra muita gente Se ainda não é inscrito No canal Se inscreve Pra continuar Nos acompanhando Sempre e sempre Tamo junto É nóis E até o próximo vídeo Fui